Descobri, acho que é aqui, eu tenho que vir aqui. Ah, eu tenho que botar a espada aqui. Que é a espada que a gente dropou do primeiro boss, velho. Agora, cadê? Grande muralha. Depois de muito tempo eu consegui achar onde era. Aqui tem alguma coisa para explorar? Não. Ah, só tem esse portão aqui. Quebra, cabra. Já ter que analisar o ambiente para ver se não tem nenhum bicho por aqui. Tá, se tem save aqui, vai ter alguma coisa. O bicho ali embaixo, vamos explorar aqui. Começar por aqui. Que isso? Que susto. Meu Deus, que susto. Meio Deus. Nossa, ué. Eu não matei. Foram dois. Nossa, eu matei um muito na cagada. Nossa, se eu não mato, eu acho que eu morri, hein? Como era o quadrado, né? Não sei nem se vale a pena ficar gastando isso assim. Pra ver se tem alguém aí que joga Dark Souls e quiser dar alguma dica, eu tô aceitando. Alguma questão de item, como fazer umas paradas, o que eu devo ou não devo fazer. Se quiser ajudar, só deixa aí nos comentários. Então ali a gente desce, pra cá não sei se tem alguma coisa, tá? Não, não tem nada. Tem um cara aqui, né? Ele não morreu. Foi quase, foi quase. Ainda tem bicho fazendo barulho. É aqui mais ou menos? Não, não pode ser aberto. Então deve ser pro outro lado que a gente tem que ir. Olha esse bicho que tá fazendo barulho aqui. Ah, aqui eu tinha uma escada ali, viu? É, não pode subir, então... Aqui tem alguma coisa ou não? A gente tem pra lá mesmo. Aqui. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá aquele save né, pra healar, deve ser pra cá agora. Dá aquele save né, pra healar, deve ser pra cá agora. Dá aquele save né, pra healar, deve ser pra healar, deve ser pra healar, deve ser pra healar. Nossa, agora que eu vi, tem um dragão aqui ó, sabia. Essa aí não tá vivo não. Aqui eu caio. Aqui tem uma escada ali pra subir, que eu dou de cara com o bicho. Então vamos pra lá. Ai caralho. Isso aqui vai me atacar no... ia. Então já vi que eu não posso deixar nenhum corpinho passar, mesmo que ele não se mexa. Então pra cá acho que já foi tudo aqui abre. Não. Pra cá não tem nada. Tá então vivendo aqui ó. Tchau. 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 Por aqui não tem como ir, tem uma alma ali que eu não sei como é que pega. Então acho que a gente tem que descer, deixa eu ver se não tem nenhum bicho por aqui, aparentemente não tem, não sei que tem como entrar, ah por aqui. Acho que eu vou aqui pra cima aqui. Primeiro, deixa eu ver, meu deus do céu, não, vamos pro baixo mesmo. Meu deus, morreu. Meu deus, é aquele dragão que tava caído lá? Ou esse é o outro? Meu deus. Nossa, isso é o que quebra, eu tenho que botar tudo. Então eu já sei que não é pra me subir agora. É, não preciso subir. O que que eu tenho que fazer cara, eu não sei. Então agora de novo tem o dragão. Será que eu tenho que passar correndo? É, eu vou botar aqui, I guess. Matou todo mundo. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Volta, volta, volta. Será que é pra cá que eu tenho que ir? É, eu acho que não era não. É, eu acho que não sei. Vou tomar aquele negócio só por garantia. Como é eu pular pra lá? Não, vou ter que subir aqui. Vou fazer pra lá. Não, então eu acredito que seja pra cá, velho. Cadê esse dragão? Cadê esse dragão? Cadê esse dragão? Vai até debaixo de forneio ou não? Cadê esse dragão. Ah! Fala. 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 Falta. Fala. 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 Meu deus! Ah não, não morri não. Não, não. Ah, vou ter que botar tudo. Corre, 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 corre. Escura. Escura de novo. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Ele cuspiu fogo, avô. Será que é por aqui? Não, não era aqui. Meu deus! Calma! . . . Oh! O que é isso? Tá, aqui vai ter aquele cavaleiro roubado. Já morri quatro vezes pra ele. Três, duas, sei lá. Aqui a gente limpa esse primeiro. Vai ter mais um aqui que a gente limpa. Tá, tá morrendo. Vamos passar essa batalha. Primeiras almas. Que que é isso? Não. Tá. Vamos passar por aqui. Ignora aquele cara. Tá, tem um aqui. Tem uma alma ali, eu não vi. Quer dizer, eu não vi não, eu esqueci. Bom, me ensinjado. Redouche. Tem uma campfire por aqui. Preciso de uma campfire antes que eu morro de novo. Meu Deus. Corre, 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 corre. Preciso de uma campfire antes que eu morro. Deve ter uma campfire antes que eu morro de novo. E diz que aqui abre. Deu ruim. Com o segundo. Seguiu. Conseguiu. O segundo. O segundo. Provido a duas para onde eu vou. Seguiu. O segundo. O segundo. Para onde eu vou. Ah, tem outro lugar aqui. Ah não, aqui foi de onde eu vim. Aí que era essa passagem... Será que tem outro lugar pra lá? Ah, tem um portão aqui. Não sei. Não, trancado. Pra onde que eu vou? Tinha uma janelinha. Tá, eu vim mais de cima. Ah, então deve ser pra cá. Tá bom que eu esconde. O dragão tá aqui ainda. Só precisa de uma campfire, cara. Só pra não ter que botar tudo de novo. Meu deus, o que que eu faço? 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 Corre! Corre! O que que é isso? Foge! Meu deus, vou morrer. É... Então, gente. Eu acho que eu vou ficar com a primeira parte do vídeo por aqui mesmo, antes que dê três horas de vídeo e eu ainda não passe daqui. Então, muito obrigado aí pra quem assistiu até agora. Espero que tenha gostado do canal. Deixa o seu like aí pra dar aquela ajuda, se inscreve, compartilha pros seus amigos, pra quem quiser viver o Passando Raiva nesse jogo. Muito obrigado aí, até a próxima, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!